Fala galera, beleza? Bom, olha só, muita gente tem me perguntado sobre a adaptação do ar-condicionado portátil que eu fiz. Muita gente em dúvida como é que foi feita a montagem do ar-condicionado. Falei então para o pessoal aí que eu tinha prometido que eu iria fazer um outro vídeo para mostrar como é que é feita a adaptação. Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa. A adaptação que eu tinha feito, eu tinha usado fita dupla face da 3M, tinha utilizado um monte de fita porque eu tinha medo de que quando montasse tudo e de repente não desse certo a gambiarra, eu me arrependesse e aí eu tinha uma forma de tirar essa gambiarra e botar o ar-condicionadozinho todo no modo original. Mas mais uma vez, da última vez que eu fiz o vídeo, para o vídeo que eu estou fazendo agora, utilizando mesmo a gambiarra, tenho certeza mesmo de que realmente o ar-condicionado portátil precisa da gambiarra. Por isso eu estou fazendo outro vídeo, porque esse ano, no verão brabo, que teve aqui no Rio de Janeiro, como moro no Rio de Janeiro, nesse verão brabo que teve aqui no Rio de Janeiro, eu fui utilizar de novo, eu tinha guardado ele, porque no inverno não precisa usar. E quando chegou nesse verão, agora desse ano, eu fui utilizar ele e o que aconteceu? Soltou toda aquela fita. Gente, gambiarra, gambiarra, adaptação e adaptação. A gente vai tentando várias formas de tentar chegar num ponto certo ali, de encontrar. É que nem uma receita. Bom, só que dessa vez, estou falando para vocês, eu não fiz, estou fazendo agora. Vai ser legal que eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como é que eu fiz a caixa plástica, a adaptação da caixa plástica. Mas, dessa vez eu vou utilizar cola quente, tá? Então agora a cola quente, como vai botar agora a cola quente, vai ser um negócio agora mais fixo. É um negócio agora que, depois se eu quiser desistir dessa história da gambiarra aí e quiser botar, eu acho que vai ser mais difícil porque vai estar bem mais grudado, tá? Mas, é um teste de novo, pode ser que solte. Se soltar, eu aviso para vocês que soltou de novo. Mas, a princípio agora, eu vou partir, digamos que, para o lado mais bruto da coisa. Eu vou colocar uma cola quente mesmo, adaptar, grudar essa caixa toda na cola quente, tá? Bom, iniciando, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando eu coloquei a caixa, as pessoas falaram, Gustavo, como é que ficou o aro? Como é que a gente faz o aro? Por sorte, gente, eu comprei duas caixas plásticas. Fiquei na iminência já pensando, e aí, se eu estragar aquela adaptação lá, eu vou precisar de uma outra caixa plástica. E, aí, eu comprei uma outra caixa plástica de backup mesmo, entendeu? E, tá aí, agora vai servir para mostrar para vocês, porque a outra deu certo. Isso aqui, eu tinha guardado ela, vai ficar guardada, né? É o tamanho certo, para produzir aquele aro. Então, fica até a dica para vocês. Vocês encontraram uma caixa que caiba direitinho e tudo, já compra logo duas, deixa uma guardadinha. Aí, que de repente, quebra, acontece alguma coisa. Até depois, com o próprio uso mesmo, quebra aquela caixa plástica, tudo, para depois comprar outra igual. Você sabe que essas coisas sempre ficam mudando de modelo, tá? Galera, caixa plástica é o seguinte. Para quem vai fazer a adaptação, No ar-condicionado e o gin. Então, eu vou até passar para vocês, tem ainda o selo aqui. E eu vou mostrar para vocês o modelo, tudo. De repente, pode ser que seja, tá? Aí, ó. Então, mostrando o selo, como eu falei para vocês, ó. Aqui, é o selo da caixa plástica, tá? Aqui, inclusive, tem a dimensão, tá? Dessa caixa que eu consegui comprar. Então, vamos lá. Caixa plástica em mãos. Muita gente me perguntou, Gustavo, e aí, como é que a gente faz o ar, o que você falou, tudo? Então, aqui está a parte que vai ser adaptada no ar. Então, para que vocês entendam como é que foi feito o ar, Gente, é muito simples. Pega a caixa, Deixa ela tampadinha desse jeito. Aí, nessa parte aqui, olha, Vocês vão vir com o estilete. Vocês vão cortar tudo bem ao redor aqui, tá? Com o estiletezinho. Para que fique de que forma? Para que fique desta forma, olha. Tá vendo? Eu cortei isso daqui, vai ser o aro. Porque daí eu posso colocar, É isso que eu vou fixar no ar-condicionado, né? E aí eu tenho aquela questão, né? Que eu posso tirar, a hora que eu não precisar, Eu tiro até na hora de guardar, Para não ficar muita... Tomar muito espaço do ambiente onde eu vou guardar. Tira, tira isso daqui, guarda a caixinha separado, E o ar-condicionado ocupa menos espaço na hora de guardar, tá? Bom, para fixar primeiro no ar-condicionado, Eu não vou utilizar aquela tampa que já está com o duplo, tá? Então, fica até a dica para vocês. Primeiro, faz... Cola a caixa primeiro no ar-condicionado, Depois faz a adaptação do duplo, tá? Então, vamos lá. Peguei o estilete, cortei, né? Ficou o aro. Pegou o aro, gente. Coloca de novo na caixa, tá? Fixa na caixa de novo, fecha ela aqui, ó. Fechou com o aro. Agora a gente vai começar... A colar. Colinha quente já funcionando ali, Cola quente já no... Já no esquema. Então, agora a gente vai... Pegar o ponto, né? Onde... Essa parte aqui, olha só. Olha só um ponto importante que eu vou falar para vocês. Quando se coloca a caixa aqui, O ar-condicionado tem uma pequena curvatura, tá? A caixa, ela não vai... Ao redor aqui, ela não vai ficar... Acompanhar essa curvatura. Então, o importante de tudo, É que o meio... Se você observar, o meio vai estar encostando... No gabinete do ar-condicionado. E as pontas, a gente vai ter um espaço de quase um dedo aqui, ó. Aqui e aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. É passar uma cola nessa ponta, Na parte do meio, né? Fixou. Deixou, deixou ele no lugarzinho. Depois é que a gente vai fazer o contorno. Tá? E sempre com o aro na caixa. Porque se você tirar, for querer colocar só o aro direto, Ele vai acompanhar essa curvatura aqui. Quando você for tentar encaixar a caixa, ela não vai encaixar de jeito nenhum. Então, é muito importante que quando você vai fazer a fixação da caixa plástica, No gabinete do ar-condicionado, Esteja a caixa plástica com o aro e não tira. Depois que já estiver toda fixada, todos os pontos bem colados, Aí a gente vai tirar e vai fazer o acabamento. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que ter muito cuidado, gente. Verificar aqui se não vai estar passando dessa parte. Vocês tem que tomar muito cuidado para quem tem o ar-condicionado Eugene, tá? Essa adaptação aqui, eu estou mostrando para quem vai fazer com a adaptação do ar-condicionado Eugene. Ele tem essa saída de filtro aqui. Você não pode colar. Tem que tomar muito cuidado com o filtro do ar. Para que esse filtro do ar, na hora que você passe a cola, Você venha colar o filtro, tá? Então, já para começar, Eu vou utilizar a fita crepe. A fita crepe, no meu ponto de vista, é uma fita que ela é Bem maleável, né? Ela é feita de papel. Ela é bem maleável. E por ser bem maleável também, Ela vai se adaptar mais às curvas de tudo que você vai precisar fazer. Vou cortar aqui certinho. Então, qual é a intenção aqui? É proteger essa parte? Porque por mais que depois venha ocorrer de cair uma cola, Aqui, a gente não vai ter problema, né? De tirar isso daí. Vai ficar fácil. Vou botar assim. Vou botar passando aqui, que é para não deixar de forma alguma A cola cair aqui, em cima desse duto, tá? Primeiro, botei por dentro. E agora eu vou colocar, Passando bem, Bem réio aqui. Isso aqui é só como proteção mesmo. Para não, depois, Se for passar a cola aqui, O negócio cai aqui nessa saída aqui, Vai travar tudo. Aí depois, para soltar, vai ser uma complicação. Isso aqui é para evitar mesmo, Dois de cabeça futura. Agora, outro ponto. Tomar cuidado aqui para utilizar bem, Para você chegar bem na ponta aqui, tá? Para não passar nada. Cuida também aqui embaixo, olha. Bota o dedo aqui para sentir da parte da saída também. Isso aqui tem que ficar muito bem centralizado. Tá? Muito bem centralizado mesmo. Então, vamos lá. Como é primeiro no meio, Eu vou botar um ponto aqui, E outro aqui. Só para primeiro eu conseguir fixar ela no lugar. Depois que eu fixei, Aí eu vou começar a fazer todo o contorno com a cola quente. Vamos lá. É um pedaço pequeno mesmo, tá? Bom, agora aqui é importantíssimo. Aqui já vai começar a partir desse ponto aqui. Colou. Já tem que tomar muito cuidado. Verificando embaixo, com o dedo. Com o dedo aqui dá para você tatear. E sentir... E sentir... Sentir a situação, se você está bem... Bom, primeiro ponto já... Já estou com ele aqui. Agora, nessa parte só para dar uma... Espera secar agora, que essa parte aqui é muito importante, tá? Vou utilizar um ventiladorzinho aqui, de repente vai fazer barulho. Mas eu acho que nesse ponto, É importante colocar um ventilador aqui para jogar um vento de fresquinho aqui, Para ele já... Para ele já... Conforme eu for colocando a cola, Ele já ir secando essa cola aqui. Então, agora, olha... Fixou aqui, mais ou menos, Ele já está mais ou menos no lugar certo. Com muito cuidado para não soltar tudo, Porque está bem... Bem pouco ponto aqui de cola, tá? A gente solta a caixa. Pronto. Agora, para a gente facilitar... Essa parte a gente vai utilizar uma fita crepe, Mais fina. Tá? E agora eu vou colocar por dentro aqui. Para quê? Porque daí eu vou começar a preencher com cola, Essa cola vai escorrer e ela vai ficar retida na fita crepe. Tá? Vamos lá. E ó... Se for preciso utilizar bastante fita crepe, Utilize. Não é hora de economizar, não. A gente prende por aqui, por dentro. Tem que empurrar bem aqui, olha. Para ela acompanhar bem aqui. E aí? E aí? E aí? Para que vocês entendam melhor aqui, ó. Falei, né? A fita crepe. E aqui por dentro, Por dentro eu saí vedando com fita crepe. Para que aqui, olha. Fique aqui, ó. Fita crepe. E assim... Tudo ao redor aqui, ó. Tá? Tá tudo com fita crepe isolada por dentro. Tá? Sai isolando. Por quê? Agora eu vou começar a preencher tudo com cola quente. E aí, como a cola quente vai saindo meio líquida, Se você não fizer isso, ela vai escorrer tudo lá para dentro. Vai sair escorrendo tudo para cá, para dentro. Não vai adiantar. Então você tem que vedar muito bem isso aqui, ó. Veda direitinho mesmo. Tá? Que é para não... Ó. O lateral todo é bem vedado. Pode encher de fita, tá? Enche de fita mesmo. O lateral todo, ó. Todo vedado com cola. Atenção aqui é não deixar essa cola passar. Gente. Tudo muito bem isolado. Com fita por dentro. Tá? O que a gente vai fazer agora? Coloca a caixa plástica de novo. Esse é o grande ponto. Se eu não colocar essa caixa plástica agora, Como isso aqui está muito maleável, Ele não vai ficar na posição certa batendo junto com a tampa. Então a gente precisa colocar a tampa plástica para que ele fique bem. Com muito cuidado aqui para evitar de soltar alguma coisa. A gente encaixa de novo. Deixa eu fazer o seguinte. Nas partes onde já dá... Soltou tudo. Nas partes onde já dá, eu já vou colocar a cola quente aqui e já começar a fixar. Aonde tiver buraco, eu não vou colocar. Vou começar logo, porque senão eu não vou conseguir nunca fazer isso. Deixa secar bastante, tá? Deixa de secar bem direitinho. O máximo que secar ele, a cola ficar durinha. Depois que fizer essa primeira parte, A gente dá continuidade. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui onde tem buraco, ó. Eu fui tentar encaixar a caixa, ó. Eu não passei cola, tá? Mas nessa parte aqui todinha, que já não tinha buraco, ó. Eu já fui passando cola. Aqui tinha buraco, eu não passei. E a lateral aqui todinha, ó. Passei cola que já deu para vedar, tá? Então aqui, ó. Vê que ele já começa a ficar durinho. Mas deixa agora secar direitinho. Eu vou desencaixar ela, fazer todo o isolamento de novo dessa parte onde ficou com o buraco. E aí eu vou retornar com cola quente novamente. Gente, conta aí, ó. Com a paciência, fui fazendo todo o preenchimento, tá? A caixa está toda bem encaixadinha agora. Bem fixa, ó. Bem fixa. Tudo preenchido. Ficou meio grosseiro de cola, mas eu vou tentar fazer um acabamento ainda aí, tá? E agora eu vou tirar todo aquele acabamento que eu tinha feito. Gente, finalizado. Tirei o máximo que eu podia aqui de imperfeição. Vou depois partir para o acabamento. Agora chegou a hora, né? Será que vai desencaixar? Vamos ver, né? Tcharam! Se não fosse... Se não fosse a fita, hein? Eu vou dar uma arrematada. Gente, feito isso agora, eu vou partir. E agora para o acabamento. O acabamento eu vou fazer com uma simples fita isolante na cor branca. Só para ficar bonitinho mesmo, tá? Tá? E agora. Tchau. Então, tchau. 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 E agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte que seria o duto. Eu vou procurar botar na descrição do vídeo, logo abaixo ali, qual é o tipo do duto que eu estou utilizando. Bom, então está aqui a caixa plástica, mostrando a anterior. Gente, o processo é o seguinte. Para fazer a adaptação do duto, coloca a ponta do duto. Esse ponto aqui é o duto novo. Você coloca a ponta do duto aqui. E vem com uma canetinha de marcação, daquelas que utiliza para CD, canetinha de marcação fixa. Você posiciona mais ou menos ele aqui e faz a circunferência. Certinho. Fez a circunferência com a canetinha. Uma das coisas que eu aconselho para fazer, para conseguir rasgar, abrir a bolinha aqui, seria o quê? Para quem não tem, no caso, uma micro-retífica. No caso, eu tenho uma micro-retífica. Essas lixinhas aqui, né? Você colocaria... Você pode colocar, no caso, um... Um disquinho de corte. Você poderia usar um disquinho de corte para fazer. E aí, depois dá para fazer todo o acabamento com um sistema daquelas que botam a lixinha na ponta, né? E aí, você faz o corte em uma circunferência um pouquinho maior e vai fazendo o acabamento até chegar na linha certinha com uma lixinha. Pô, mas e aí? Para quem não tem, né? Como é que eu deveria fazer? Estilete eu não aconselho, tá? Colocar estilete aqui, você pode... Eu fui tentar da primeira vez o estilete, acabei quebrando o estilete aqui. A possibilidade de se machucar é muito grande. Então, outra possibilidade fácil que seria... Seria com ferro de solda. Para quem também tem ferro de solda, né? Vem com ferro de solda. No caso, vamos lá. Imaginando que isso aqui é um ferro de solda, você vai fazendo os furinhos, né? Vai estar bem quente o ferro de solda. Você vai estar fazendo os furinhos ao redor, né? Daquilo tudo e com o próprio ferro de solda depois você vai fazendo, derretendo até chegar na linha certinha. E quem não tem ferro de solda? E quem não tem ferro de solda também? Outra possibilidade, toma muito cuidado. Seria, pode usar até uma própria chave de fenda no caso, mas... Não sei, de repente pode derreter a... De repente tem que tomar cuidado para ver se não vai começar a derreter ou... Começa a derreter a chave. Seria o quê? É... Bota no forno e ali na boca do fogão, né? Quando estiver bem quente também vai fazendo o furo e depois dá o acabamento. Tá ok? É... Feito isso, fez tudo o furo, fez tudo direitinho. Aí você vem... Encaixa certinho, né? Você vai encaixar isso aqui direitinho. Encaixou aqui, você vai colocar o... Cola quente. Colocou o termino de fixar com cola quente. O tubinho sanfonado, tá? Agora então vamos encaixar o depósito plástico já com a sanfona tudo direitinho aqui no... No ar condicionado. Então vamos lá. Para encaixar... Tem que... Quando você colocar, às vezes ele não vai encaixar direito. Você vai empurrando aqui com a ponta até ele fazer o encaixe. Começa por aqui. Vai, ó. E aqui, por exemplo, essa parte aqui está meio alta. Você vai empurrando, ajudando com o dedo aqui, ó. Até ele fazer o encaixe. Encaixe concluído, tá? Segundo do topo. Ficou bem, bem preso. Acho que agora não vai ter problema de cair nada não, tá? Ó. Bem preso. Bem preso. Mas agora eu acho que isso aqui não cai mais aqui desse canto não. Bom. Agora vamos fazer o teste. Eu vou ligar o ar condicionado. Teve gente também que questionou essa situação. Pô, mas você não ligou o ar condicionado e tal. Vou ligar dessa vez o ar condicionado. Fazer um videozinho bem completo. Botar ele aqui na parede. Acompanha aí comigo, tá? Então aí, ó. Adaptação pronta, tá? No ar condicionado. Vou mostrar pra vocês aqui dar um... Pra vocês como é que ficou aqui, ó. Tá? Tinha uma... Uma visão de... De como tá a adaptação. Agora ficou... Super bem preso, tá? Ficou bem legal. Bom, então agora eu vou... Vou ligar ele aí pra vocês. Botar aí. Pra vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? Bom. Agora eu vou botar ele pra funcionar aí. Aqui é aquela minha antiga régua, né? Que eu tinha feito com a folha de PVC, tá? Deixa eu lembrar como é que faz. Vamos lá. Aqui. Ok. Vamos lá. Adaptação do duplo. E aí E aí Ok. Ok. É bom deixar uma distância De um duto para o outro Não cola um duto com o outro não Se você colar um duto com o outro O que vai acontecer? Pode ser que esse ar quente Que é expulso Ele acaba sendo absorvido Pelo duto que está puxando lá Então evita de ligar Bota um pouquinho longe Fica mais independente Ele está puxando um arzinho mesmo Que é a função Para arrefecer Outro detalhe Esse duto aqui O segundo que eu comprei Ele é um duto de PVC fino Esse duto aqui Não tenta fazer adaptação do contrário Botar esse duto como duto de exaustão Porque o duto de exaustão Ele esquenta bastante Sai bem quente Então quando ele sai quente Se de repente colocar esse daqui Ele talvez não aguente Entendeu? Talvez chegue a começar a derreter E ele furar o duto Então esse duto nunca se vai usar Para o duto de exaustão Sim para gambiar Porque daí ele vai estar puxando O ar frio lá de fora E aí não vai ter problema nenhum Só como dica aí Outra coisa Esse duto aqui Quando eu fui na loja de material de construção Eu vou olhar para vocês E vou colocar a polegada Da grossura desse duto Para você observar Ele é um pouquinho mais fino Do que o duto de exaustão Mas infelizmente Quando eu fui comprar Procurei, procurei Não encontrei o mais grosso desse Mas existe desse tipo de duto aqui Um duto que é mais grosso Tá? Vamos lá Vou mostrar Vou mostrar para vocês aqui O duto aqui fora Como é que ele Como ele puxa Puxa legal mesmo O ar aqui Tá puxando o ar totalmente de fora Aqui Ele já tá dando retorno Aqui ó Ó Gambiarra toda no pronto aí Os dois grutos Esse é o condicionado ligado Já soprando o ventinho Ventinho geladinho aqui pra dentro E aí eu vou mostrar agora Lá na parte do lado de fora Como vai lhe dar uma puxadinha legal Vou até usar um Vou até usar aqui um saco plástico Só para vocês terem mais volta Puxa mesmo Puxa legal Tá? Bom gente Então é isso Espero que tenha ajudado aí As pessoas que estavam com a dúvida Tá? O máximo que eu pude fazer aí Agora eu fiz Tentei fazer um vídeo bem completo E pra todo mundo Pra que Se tenha Pra que se tenha conseguido tirar essa dúvida Agora né Bota um joinha aí De qualquer forma Pra quem gostou do vídeo E E eu vou fazer logo Numa sequência também Um outro vídeo aqui Vou botar aí pra vocês também Na internet Que vai ser Perguntas e respostas Muitas perguntas Que eu já escutei De pessoas tendo dúvidas Sobre o ar condicionado portátil E no meu ponto de vista Tá? O que é que eu acho Do ponto forte E os pontos fracos De se ter um ar condicionado portátil Até pra tá As pessoas que tenham dúvida Que não tenham Um ar condicionado portátil E que Possam esclarecer um pouco mais Até antes De comprar um ar condicionado portátil Beleza? Então dá um joinha aí Quem curtiu aí Tá ok? E quem não curtiu Também dá um joinha aí Tá? Espero ter Ajudado aí Todo mundo Valeu